Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocar e hoje eu vou mostrar pra vocês essa aqui ó, a Serra do Curral que é o limite entre Belo Horizonte e Nova Lima lá em cima tem o parque da Serra do Curral essa aqui atrás é a Praça do Papa que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos e nós vamos subir agora a Serra do Curral e você vai ver a paisagem de Belo Horizonte, Nova Lima e região vem comigo e já aproveita pra deixar o like vamos nessa, parque Serra do Curral, bem no coração de Belo Horizonte você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades bom pessoal, essa aqui é a portaria do parque da Serra do Curral que é essa que está aqui atrás que vocês estão vendo nós vamos aqui até esse ponto porque não podemos seguir pra lá porque é só com guia e não está tendo guia, né? por algum motivo que eu não sei mas lá em cima já dá pra dar uma vista muito bonita de Belo Horizonte região e você vem comigo, vamos lá e aí e aí e aí bom pessoal, esse aqui é o primeiro mirante aqui no parque da Serra do Curral Serra do Curral, aqui atrás Belo Horizonte lá no fundo a região centro-sul de Belo Horizonte e região leste virando aqui, ó aqui atrás que o celular infelizmente não vai pegar legal a zona oeste de Belo Horizonte que engloba ali os bairros bonitinhos Belvedere também alguns outros, eu não sei precisar aqui essa é a primeira vista aqui do primeiro mirante e ali embaixo ainda a Praça do Papa nessa região aqui, ó tá? que é a Praça do Papa e este parque fica bem central bem no final da agulha da Avenida Agulhas Negras que começa na Afonso Pena na Praça da Bandeira vamos seguindo aqui pra conhecer mais um pouco deste parque já vai deixando o seu like nesse primeiro mirante vamos nessa a trilha aqui pessoal até bem tranquilo é uma estrada de terra que foi aberta só que tem o caminhão alternativo que é a trilha de verdade pra quem tiver com com a força, né? com o preparo físico em dia eu resolvi achei melhor não arriscar aí aqui nesse pedaço já se tem uma vista lá embaixo da cidade de Nova Lima que não vai dar pra ver, né? ó pessoal ali embaixo já é a cidade de Nova Lima aliás, nesse pedaço que a gente tá aqui na serra já é o município de Nova Lima você passou uma parte da serra aí pro lado oeste é Belo Horizonte pro lado sei lá sul, né? fica por aí mesmo sul é Nova Lima ó pessoal aqui tem uma entrada aqui de uma suposta mina, né? eu não sei se é uma mina mesmo tô pensando em abrir e entrar lá pra ver o que que tá rolando lá dentro tem essa entrada aqui vamos descobrir depois é isso aí pessoal então esse aqui é um dos pontos mais altos da Grande BH ainda não é o ponto mais alto que o ponto mais alto fica atrás de mim ali ó onde vocês tão vendo essa torre aí pouco mais na frente não dá pra chegar é o pico Belo Horizonte fica aqui atrás tá vendo essa torre aqui, né? pronto então lá pra frente fica o pico BH que é o ponto mais alto aqui não da Grande BH mas de Belo Horizonte se não me engano o ponto mais alto ainda é a Serra da Piedade aqui também é uma torre de transmissão sinceramente esse eu não sei precisar se é rádio, televisão, telefone eu não sei mas são torres de telecomunicação isso aqui é do Mirante 3 aqui embaixo a região da essa aqui que você está vendo é a Praça do Papa o bairro Mangabeiras eu vou mostrar pra vocês agora o estádio Independência esse aqui é o estádio Independência no centro do vídeo a igreja de Santa Tereza no bairro de Santa Tereza também está aqui já vale um like nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês a cidade administrativa que fica na divisa de Belo Horizonte Santa Luzia e Vespasiano está aqui a cidade administrativa que é a sede a atual sede do governo de Minas Gerais aqui você pode ver o estádio governador Magalhães Pinto que é o Mineirão se eu der mais um eu vou tremer não vai ficar legal e toda a vista aqui de Belo Horizonte Belo Horizonte e região né pessoal bom pessoal agora eu vou dar um zoom aqui você vai ver um dos estádios mais bonitos do Brasil olha que ainda não está pronto e do time mais bonito do Brasil é a Arena MRV o problema é que eu não estou achando eu estou anunciando e passando vergonha está aqui Arena MRV o estádio do Clube Atlético Mineiro tudo bem que está matando de vergonha atualmente mas está aí é isso aí pessoal então você conheceu comigo um pouco aqui do Parque da Serra do Curral que fica bem na região centro-sul de Belo Horizonte a entrada é franca se você quiser conhecer está aberto de terça a domingo ok até as 16 horas de 8 às 16 horas Parque da Serra do Curral aqui em Belo Horizonte muito obrigado thank you very much fui do Curral do Curral do Curral Legenda Adriana Zanotto